De volta com Diversidade, chegou a hora do quadro Diversidade Games com Rodrigo Mota. E hoje o jogo comentado é Demon's Souls. Confira. Olá pessoal, Diversidade Games essa semana começa conferindo o trabalho do ilustrador Toshiaki Mori, também conhecido como Shinkiro. Você já deve ter topado com algum trabalho dele pra capo com o SNK. Ele trabalhou com o concept art de várias franquias famosas, como Metal Slug, Samurai Shandau, Resident Evil, Street Fighter, King of Fighters e recentemente em Marvel vs. Capcom 3. Seu estilo é marcante e suas ilustrações são fantásticas. E essa nota vai para os mais nostálgicos fãs do Mega Drive. Lembra do game Streets of Haze? O grupo Bomber Games desenvolveu um remake não oficial do jogo, com todos os 19 personagens das 3 versões do Mega e mais de 100 fases. Em desenvolvimento desde 2003, o jogo foi todo programado do zero e seu visual recebeu retoques ficando mais bonito e funcional. O jogo está disponível para PC e é gratuito. Mais um exemplo de games colaborando com a educação. O professor de primário, Joel Levin, da Columbia Grammar and Preparatory School de Nova York, vem usando o jogo Minecraft em suas turmas de crianças de até 7 anos. Através do game, a criançada está aprendendo noções de compartilhamento, trabalha em equipe e a interagir socialmente umas com as outras. Games na Educação é uma iniciativa que deve virar tendência nos próximos anos. Já fazem 15 anos que você adentrou naquela mansão sombria e começou a matar zumbis polionais. Pois é, um dos maiores survival horror da história dos games, Resident Evil, completou semana passada 15 anos. Lançado originalmente para PS1 no Japão, com o nome de Biohazard, teve versões para mais 8 plataformas, inclusive 10 gerações. Só temos a agradecer a Ximikami e a Capcom por criar essa ambientação e história fantástica, assim como personagens marcantes como Jill e Chris. No review de hoje, vamos ver um pouco de Demon's Souls, jogo lançado em 2009, exclusivo para a Playstation 3. Considero Demon's Souls a grande contribuição dessa geração para a história dos videogames. O jogo é exclusivo para a PS3, lançado em fevereiro de 2009 no Japão, desenvolvido pela From Software e distribuído pela Atlus juntamente com a Sony. Demon's Souls chocou o mercado. No momento da indústria onde o desafio nos games praticamente desapareceu, os jogos são cada vez mais fáceis, o jogador é cada vez mais bajulado, Demon's Souls aparece e soca seu estômago com um nível de dificuldade alto e imperdoável. Não se surpreenda com a vontade de jogar o joystick longe várias vezes durante o jogo. Mas a dificuldade não está em desafios físicos impossíveis, mas na forma como o jogo foi projetado. O jogo se passa no reino de Boatária. Foi invadido por um nevoeiro que infestou o lugar de criaturas infernais que se alimentam das almas dos vivos. A premissa básica da história é a luta do bem contra o mal, onde você controla um simples cavaleiro em busca do Old One, o responsável pelo tal nevoeiro. Você pode escolher uma classe para seu personagem, como o cavaleiro, o arqueiro, o mago, o caçador, entre outras. E customizá-lo com pontos de força, habilidade, magia, vitalidade, inteligência e tantos outros atributos que vão influenciar na habilidade para o uso de armas e magias. Aliás, são inúmeras armas e armaduras que podem ser forjadas e que quebram e precisam de reparos constantes, e também muitas magias e milagres para serem aprendidos. Claro, tudo com seu devido custo. Em Demon's Souls, a moeda universal são as almas que você vai coletando ao derrotar os inimigos pelo caminho. O problema é que quando você morre, perde todas as suas souls, as almas, só recuperando se você conseguir voltar ao lugar da sua morte sem morrer novamente. E pode ter certeza que isso não é fácil. Você começa o jogo sem chances, morrendo contra um inimigo muito forte, que o leva em forma de espírito para o Nexus. O Nexus funciona como um ponto de partida e um centro para comprar e reparar armas, adquirir magias, efetuar upgrades, guardar itens e acessar as fases do jogo, que são divididas em regiões enormes. Podem ser acessadas em qualquer ordem. Para recuperar seu corpo físico, você precisará de um item específico ou matar um dos chefes de cada fase. É muito difícil você entrar em uma das regiões e cumprir os objetivos sem morrer, então você fica sempre com muito medo de perder as almas que já conquistou. E para que isso não aconteça, você tem que voltar a logar o Nexus para utilizar as almas que tem. O aspecto multiplayer do Demon's Souls é muito inteligente e diferente. Os jogadores podem deixar mensagens pelo cenário, avisando sobre perigos próximos. Claro, essas mensagens podem ser falsas e levarem a um inimigo imbatível para o seu nível atual. Mas a cereja do bolo é a possibilidade de ter seu jogo invadido por outro jogador, que pode lhe ajudar a combater um chefe muito difícil ou tentar lhe matar. No que tange a parte técnica, Demon's Souls é uma obra-prima. Gráficos de alto nível, cenários perfeitos, retratando ambientes escuros e assustadores. O silêncio do jogo deixou você ainda mais tenso. Você pode morrer para um adversário fraco simplesmente por ter gastado sua estamina numa corrida para chegar até ele. Lutar contra mais de um adversário é praticamente o modo certo. Da mesma forma que, com tática e equipamento certo, você pode derrotar inimigos colossais. O balanceamento do jogo é feito em cima da lógica de um cenário real. Olha só, nem pause o jogo tem. Ou seja, depois que você encarnou o personagem, você só sai se desligar o jogo ou tem que retornar o Nexus para ficar só e salvo. Caracterizar Demon's Souls simplesmente como um RPG de ação ou com qualquer outro rótulo que seja, minimiza a qualidade ímpar do jogo. Demon's Souls é prazerosamente punitivo, de modo a fazer você sentir a tensão do perigo de morte iminente a cada nova esquina. Após anos, senti novamente uma imersão quase completa, onde me preocupava com o meu personagem como se fosse eu mesmo. Fino de Diversidade Games, pessoal, continue com a gente através da nossa fanpage em facebook.com.br e aproveite para conferir mais algumas ilustrações do Shinkiro. Mande também aquele recado para a gente através dos twitters Rodrigo Mota e Prog Diversidade. Um abraço e até a próxima semana. Música